Surgiram rumores fortes indicando que o Nova pode ser um dos próximos super-heróis apresentados no universo cinematográfico Marvel. Vamos conversar sobre isso aqui. Olá, como vai? Eu sou o Miguel Loque, bem-vindo de volta aqui nesse canal. E é o seguinte, Kevin Feige já citou o Nova, e outra fonte muito confiável que já acertou várias outras vezes, também indicou que ele vai aparecer em breve. Mas antes você pode estar se perguntando quem é o Nova. Os Nova, ou a Corporação Nova, são, ou pelo menos eram um tempo atrás, muito comparados com a Tropa Lanterna Verde. Porque é basicamente assim, uma tropa de seres super-poderosos que patrulham o universo. Só que a história do Nova na prática acaba não sendo tanto assim. Eu vou contar um pouco sobre os Novas que já apareceram, e dizer como é que pode ser esse filme e essa aparição dele no cinema. Para começar, existem três Novas que eu quero falar a respeito aqui. O primeiro é Franky Ray, que na verdade é uma mulher. Ela apareceu em 1975, e foi se tornar o Nova lá nos anos 80. Só que eu só estou citando ela aqui, para você não se confundir. Não é essa Nova aí, da qual a gente vai conversar. Essa Nova aí, ela ganhou poderes quando se tornou a Arauta do Galactus. Que inclusive é um vilão que deve aparecer aí no futuro dos cinemas também. Mas, vamos nos focar no Nova. Ela em si não tem nada a ver com a Corporação Nova, e ganhou os poderes dela de uma outra forma. O Nova que nos interessa aqui, é o Richard Ryder. Que surgiu em 1976, e era um carinha adolescente lá, 17 anos mais ou menos. Que ganhou os poderes de um agente da Corporação Nova, que caiu ferido na Terra. Muito parecido com a origem do Antena Verde até aí, né? Mas tem muitas coisas interessantíssimas da história dele, que se encaixam com coisas que já foram estabelecidas no universo cinematográfico da Marvel. Para começar, o Richard Ryder ganhou os poderes dele, de um centurião da Tropa Nova, chamado Roman Day. Esse Roman Day, era o último membro da Tropa Nova, porque o planeta Xandar, o planeta originário da Tropa Nova, havia sido destruído. Então, Roman Day, num último gesto de salvar a memória do planeta dele, da Tropa Nova, passa os poderes dele para o Richard Ryder. Que vira o novo Nova. E agora, olha que interessante. O Roman Day, já apareceu no cinema. É aquele cara que apareceu em Guardiões da Galáxia 1. E outra coisa também, Xandar, já foi destruída também no universo cinematográfico da Marvel. Olha só, todas as peças estão se encaixando. Roman Day existe, Xandar foi destruída por Thanos, quando ele foi buscar a Joia do Poder. Que é uma coisa que não apareceu nos filmes, mas foi citada que aconteceu. Então, tá tudo lá. A única coisa que precisa acontecer é o Roman Day vir para a Terra e passar os poderes dele para um carinha chamado Richard Ryder. E como é? Você pode estar pensando aí, como é que o cara vai preservar a memória do planeta dele através de um terráqueo que nunca ouviu falar de Xandar e da Corporação Nova? Calma aí que tem um poder relacionado ao Nova que é muito legal. É a mente global. Para começar, o Nova em si, ele tira todos os poderes da Força Nova, que é uma espécie de energia desenvolvida em Xandar. Então ele tem super constituição, super força, super velocidade, ele sobrevive no espaço, ele voa. É invulnerável, tem fator de cura acelerado, pode soltar rajadas de energia, mas também tem poderes relacionados ao gelo. E uma parada muito sinistra que é a manipulação cósmica. Ou seja, ele pode controlar coisas no espaço. É quase como se ele fosse uma Jean Grey espacial. Além dele ter aquela coisa de localização, um GPS espacial, né? Ele sabe onde as coisas estão no espaço. É uma coisa muito importante, né? Afinal, o espaço é um lugar muito grande. Seria problemático se perder lá. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Você acha que eu estou esquecendo alguma coisa? Não estou esquecendo não, meu amigo. Eu não falei da mente global, não é? A mente global é nada mais que uma espécie de consciente coletivo de toda Xandar. Toda a memória do planeta, os conhecimentos do planeta, os indivíduos do planeta. Tudo aquilo está concentrado em uma espécie de inteligência artificial mega poderosa. Que agora faz parte dos poderes do Richard Rider como o último representante da corporação nova. Ou seja, ele com os poderes e com o uniforme da tropa nova, tem a inteligência mega avançada de uma civilização alienígena. E ainda pode receber uns conselhos diretamente ou indiretamente dessa consciência. Que não é só uma coisa subjetiva, é uma coisa que existe mesmo. Imagine o Jarvis do Homem de Ferro. É uma coisa assim, só que com um conhecimento muito mais avançado. O Nova pode saber de tudo que está acontecendo só através da mente global. Porém, existe um outro Nova que foi apresentado nos quadrinhos. Eu disse que seriam três, não é? Teve a Frank Rye, que não tem nada a ver. O Richard Rider, que eu já contei sobre aqui. E tem um outro, que é o Sam Alexander. Ele surgiu em 2011 nos quadrinhos e ele é bem mais jovem do que o Richard Rider. Esse garoto deve ter uns 13, 12, por aí. Ele ganhou os poderes através do capacete do pai dele. O que acontece é que o pai dele era de uma espécie de corporação avançada. Uma tropa de elite dos Nova. Que era conhecido como Super Nova. Só que ele desertou Shanda e a corporação como um todo. E daí, eventualmente, ele desapareceu, saiu da jogada, morreu. E o filho dele descobriu o capacete e colocou o capacete. A versão do capacete do Sam Alexander é uma versão diferenciada. Tanto é que ele não tem acesso à mente global. Porém, ele tem uma espécie de inteligência e estrutura própria ali do capacete. A limitação dele é que todos os poderes dele estão diretamente ligados ao capacete. Então, se ele tirar o capacete, perdeu os poderes. Igual ao anel do Lanterna Verde. Então, o que eu acho que poderia acontecer no cinema? Como eu já falei aqui, a história do Richard Rider se encaixa completamente com o que já foi estabelecido no universo cinematográfico da Marvel. Envolvendo a tropa Nova e Shanda. Porém, a questão dele ser ainda mais novo e o capacete dele tirar e perder os poderes, pode ser algo que vá ser adaptado para o cinema também. Então, a minha aposta é que quando o Nova aparecer, vai ser uma mistura do Richard Rider com o Sam Alexander. Pegaram alguns elementos de um e do outro. Até porque o Sam Alexander age em uma equipe chamada os Campeões. Ou melhor, agia. Porque atualmente nos quadrinhos ele perdeu os poderes. Mas tudo bem, isso aí é outra história. Então, se eles inserissem um Richard Rider mais novo em uma equipe jovem de Vingadores. Talvez uma versão dos Campeões nos filmes. Ele seria o Richard Rider com toda a sua origem nos quadrinhos. Só que um pouco mais parecido com o Sam Alexander. Se a Marvel apresentar o Nova no universo cinematográfico da Marvel. Acabou para DC. Já era. Vão destruir a ideia do Lanterna Verde. A DC e o Warner estão procrastinando o filme do Lanterna Verde há um tempão. Não querem lançar. Dizem que vão lançar a corporação do Lanterna Verde. Mas aí não lança. Ficam adiando. Não se sabe o que está acontecendo com esse filme. E eles vão esperar demais pelo jeito. Vão perder a oportunidade. Porque se lançarem o Nova nos cinemas. E todo mundo conhecer a história desse super-herói da Marvel. A DC corre um risco enorme de se decidir lançar um filme do Lanterna Verde. Sofrer uma crítica enorme de falar. Não, está muito parecido com o Nova. A DC está copiando a Marvel. Como pode isso? Já era. A DC vai perder a vez. Se ferrou, DC. E por que isso está próximo de acontecer? Já que eu contei isso tudo aqui. A fonte desse vazamento aí. É um site chamado MCU Cosmic. Que é um site que já vazou várias coisas que foram certeiras no passado. Então quando qualquer outro site fala isso. As pessoas já... Não sei. Talvez. Quem sabe. Mas quando o MCU Cosmic fala. O negócio deve acontecer. Os caras tem fontes diretamente ligadas a Marvel Studios. E não é nenhuma surpresa. Porque o próprio Kevin Feige já falou em entrevista. Que o Nova é um dos personagens que eles estão planejando usar em breve. Olha só o que ele falou. Se nós temos uma grande placa com um monte de personagens que tem potencial mais imediato. Nova está nesse quadro. Por causa da conexão com o universo dos Guardiões. Porque há mais de um exemplo para mostrar nos quadrinhos que são interessantes. E você está absolutamente certo. Ele está nos primeiros rascunhos de Guardiões da Galáxia. Ou seja. O Nova já era inclusive para ter aparecido no universo cinematográfico da Marvel. Ele já deve estar todo planejado lá nos rascunhos. Nas salas de pré-produção da Marvel Studios. Tudo que falta é uma decisão executiva. Eles falarem. Vamos colocar ele aqui. E já está tudo pronto para as peças se encaixarem. E o Nova surgir no universo cinematográfico da Marvel. E está mais próximo do que a gente imaginava. Qual outro super-herói da Marvel você gostaria de ver no cinema? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E pode ir clicando aqui do lado para se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.